E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha só, pessoal, vai aparecer de vez em quando para vocês o nosso módulo, ou melhor, o nosso radicando com um expoente sendo um número par. Então, a gente vai ter uma raiz, pode ser uma raiz quadrada, uma raiz quarta, o índice sendo par, e no radicando a gente ter um expoente com um número par. Então, pessoal, olha só, é muito importante a gente saber, entender bem uma propriedade onde, quando o nosso radicando tem um expoente par, a gente precisa entender que o resultado é um módulo. Esse resultado é um módulo que a gente vai trazer com alguns detalhes aqui, pois isso aí confunde muita gente, principalmente quando a gente trabalha com alternativas abertas ou propriedades em uma questão. Quando está elencando na questão algumas propriedades e, às vezes, o pessoal se confunde e cai algumas pegadinhas. Então, eu vou trazer esses detalhes aqui para vocês, tá bom? Então, antes, eu peço para você curtir o vídeo, se inscreva no canal e entre lá no nosso canal Telegram, que eu estou disponibilizando materiais gratuitos toda vez que eu finalizo um material novo, tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Depois da vinheta, a gente tem aqui mais uma aulinha. Vem aqui comigo, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só. Primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês. Muita gente confunde, cai numa pegadinha, que pode cair assim para você. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Olha só. A gente tem aqui um expoente par no radicando, tá? E aqui o nosso índice também é par. Aí, vai lá e cai na pegadinha e faz isso aqui, ó. Pega o 2, simplifica com 2 aqui e o resultado é menos 3, né? Aí, eu digo para você, olha, se você resolvesse essa expressão aqui, essa potência, ficaríamos com raiz de 9, não é isso? Porque menos 3 vezes menos 3 é 9. E esse resultado seria diferente, seria igual a 3. Aí, o que é que acontece? Muita gente vai dizer, olha, isso aqui é possível por quê? Porque se você pegar aí um número elevado ao quadrado, pois é isso, a gente quer um número que elevado ao quadrado, que elevado a 2, seja igual ao nosso radicando, não é isso? Seja igual a 9, pois o nosso radicando é 9. Pessoal, olha só. Isso aqui só pode ser igual a essa expressão se o x for 3 positivo, porque 3 vezes 3 é 9, ou se ele for igual a menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9, né? Então, por isso que essa resposta poderia estar certa. Porém, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, por definição, não existe radical com o nosso radicando aqui sendo um número negativo, caso o seu índice seja par. Não existe essa situação aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui sim é possível, porque, na verdade, estou querendo saber um número que multiplicado por ele mesmo dê 9. Isso aqui é uma outra coisa, é uma outra definição, é uma definição de potenciação. Na radiciação, esse nosso radicando, quando o índice é par, ele só pode, pessoal, ser positivo, tá? É isso que a gente tem que colocar na cabeça, tá? Então, o nosso resultado para essa expressão aqui seria o seguinte, ó, isso aqui é igual ao módulo de x, porque esse resultado aqui, ele é sempre positivo caso o índice seja par, tá? Se o índice for ímpar, esse resultado aqui pode ser negativo. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque eu poderia cancelar esse 2 com esse 2 aqui caso a minha base fosse positiva, ou seja, vou escrever essa expressão aqui, ó, esse x² aqui seria igual a x, quando? Se o x aqui for positivo, é isso aqui, ó, eu simplifico aqui, poderia ser x, então, se esse x aqui for positivo ou ele for nulo, aí também daria certo, porque aqui é zero, tá? Então, essa expressão que vocês estão vendo aqui, ela só é possível se a nossa base aqui do radicando for um número positivo ou se for um número nulo, ou seja, se for o zero, tá? Se ele for negativo, isso aqui não é verdade, e esqueça isso aqui que está errado, tá bom, pessoal? Então, essa expressão aqui é o que vocês precisam lembrar. O nosso resultado, o nosso... a nossa raiz aqui, ela é sempre positiva, tá? Lembrando, pessoal, que o módulo de x, a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes, mas o módulo de x é o seguinte, ó, ele se divide em três situações, tá? Na realidade aqui, ele vai ser igual ao próprio x, esse resultado aqui é o próprio valor, se esse x for um número positivo ou igual a zero. Se esse x for zero ou se ele for positivo, ele é ele mesmo. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o módulo de três é igual a ele mesmo. Por quê? Porque a base é três, é positiva. O módulo de zero é igual a zero porque ele é nulo. Então, o módulo, o valor do módulo de número, é igual a ele mesmo se ele for positivo ou se ele for nulo. Agora, pessoal, se o valor for negativo, o módulo de número negativo é igual a quem? Será que é igual a ele mesmo? É igual a menos três? Não, né? O módulo de um número, ó, o módulo de um número é sempre positivo. E para esse número aqui ser positivo, a gente tem que inverter ele, a gente tem que conseguir o oposto dele, tá? Então, quando o número, se esse x aqui, se esse valorzinho que está aqui dentro for negativo, vou até colocar aqui, ó, se ele for negativo, então, aqui, se x é maior que zero, então, o módulo de x é o próprio valor que está aqui dentro. Agora, se ele for negativo, o módulo dele é igual ao seu oposto, tá bom, pessoal? Então, reescrevendo isso aqui para ficar mais simples, eu posso dizer o seguinte, ó, que o módulo de x, ó, vou escrever aqui, ó, o módulo de x é quem? Ora, é ele mesmo se, vou até colocar aqui, ó, se x é maior ou igual a zero. Acho que coube aqui, né? E ele vai ser igual ao oposto dele se esse x for menor que zero, for negativo, tá? Então, essa expressão vai aparecer muito para vocês daqui para frente, ok, pessoal? Essa expressão vai aparecer muito. Então, vocês concordam a partir disso aqui, ó, dessa conversa aqui, que se essa base é positiva, tá? Então, o módulo de x é igual a ele mesmo. Claro, x ao quadrado, o módulo dele vai ser x porque ele elevado a 2 é igual ao próprio x, tá bom? Então, essa discussão é interessante da gente pensar, da gente refletir para não cairmos em dúvida na hora da prova, tá? Eu até trouxe essa outra situação aqui para vocês dizendo o seguinte, ó, que isso aqui, tá? Esse valor aqui é igual a quem? É igual ao módulo de x menos 1. E que se você for reescrever o módulo de x menos 1, vamos pegar a mesma definição que a gente viu até agora, tá, pessoal? Esse valor aqui é igual a quem? Ora, ele vai ser igual a ele mesmo, a quem está ali dentro, se esse valor aqui é o quê, pessoal? Se x menos 1 é positivo. Se esse valor é positivo... Como assim esse valor ser positivo? Se o valor que você colocar em x aqui e esse resultado der positivo, então, essa expressão aqui vai ser igual ao próprio x menos 1. Agora, se você pegar essa expressão aqui e ela for negativa, então, o x menos 1, tá? Então, ó, se ele for negativo, o que é que vai acontecer? O oposto dele é que vai ser positivo, não é isso, pessoal? Então, ó, quando esse x menos 1, ele é negativo, então, a gente vai ter que encontrar o oposto dele para ele sair positivo. Resumindo, para a gente organizar esse pensamento aqui, ó, do jeito que a gente fez anteriormente, não tem problema nenhum se essa expressão for maior aqui. Então, vai ser o próprio x menos 1. Se o quê, pessoal? Se o x for maior ou igual a 1. Então, vou passar 1 para cá. Só qualquer valor maior ou igual a 1 que você colocar aqui, esse resultado vai ser igual exatamente ao resultado que der aqui dentro, tá? E ele vai ser o oposto dele, menos x menos 1, se, pessoal, o x for menor que 1. Porque se você colocar qualquer valor menor que 1 aqui, esse resultado vai ser negativo. Então, a gente vai ter que encontrar o oposto dele para esse resultado ser positivo, tá? Então, essa expressão aqui, ó, ela é exatamente essa expressão aqui, tá? Só que escrita de duas formas para que o resultado seja sempre positivo, tá bom? Então, se aparecer, só para finalizar a nossa aula, se aparecer uma expressão desse tipo aqui, ó, é raiz de 4 vezes ao quadrado. Pessoal, se o problema, olha só que interessante, se o problema disser para você que o A é um número positivo ou nulo, ou é um número maior que zero, maior ou igual a zero, pode cair assim para você, aí sim você pode simplificar aqui e ficaria 2A. Concorda comigo? Agora, se o problema não explicitar ou falar que A é um número real, então, a gente, o resultado disso aqui não seria 2A, e sim, porque se você for aplicar a propriedade da potenciação, ficaria raiz de 4 vezes a raiz de A elevado a 2. Concorda comigo? Então, isso aqui é 2 vezes o módulo de A, pessoal. Então, essa expressão aqui, se A é real, ela deveria ser substituída por essa expressão aqui, tá? O resultado dessa expressão é isso aqui, se A é um número real. Então, tome muito cuidado em relação a isso, porque faz toda a diferença na hora da sua prova, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi aqui um bate-papo, podemos dizer assim, tá? Para a gente entender bem essa ideia de módulo. A gente vai ter um curso específico de função modular, pessoal, não se preocupem, tá? E isso a gente vai deixar mais claro, trabalhar com muito mais detalhes, porém, como costuma cair muito em radicais, com radicando com Spoint Pile, achei interessante incluir aqui também na aula de radiciação, no nosso mini curso de radiciação, beleza? Espero vocês aqui na próxima aula, deixo aqui meu muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho